No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo, vamos que vamos daquele jeito, voltando então aos trabalhos, após uma derrota, cara, uma derrota horrível ontem contra o Palmeiras, principalmente pelas falhas aí do nosso goleiro Paulo Vitor né, que dá até uma raiva de falar nosso goleiro né galera, nosso goleiro Paulo Vitor, não dá pra acreditar que esse louco tá no Grêmio ainda, mas enfim, vamos falar dos reforços que o Grêmio deve estar, deve estar não, está buscando, ontem tanto Renato como Romildo aí deram entrevistas, falaram de mudanças que vão ocorrer no time, Romildo procura reforços e já estamos nos bastidores aí buscando todo tipo de informação do que o Grêmio de fato está procurando. Primeira coisa, goleiro, o Grêmio já escreveu aí na Libertadores o goleiro Adriel galera, goleiro Adriel, exatamente, o goleiro que a gente já havia falado aqui no canal, tanto ele como o goleiro Breno aí, que são duas jovens promessas do time do Grêmio, eles foram inscritos aí na Libertadores, então são dois, digamos, reforços que o Grêmio vai ter pelo menos pra início aí dessa temporada, então goleiro Breno, que é um goleiro, cara, a gente já viu o jogador profissional, ele já deveria ser mais aproveitado, não só agora, né, mas enfim, o goleiro Breno e o Adriel estão inscritos, além de, claro, né, Vanderlei e Paulo Vítor por enquanto, mas além desses dois goleiros, o Breno e o Adriel, que são jovens promessas, que podem estar ganhando aí chances e oportunidades no time do Grêmio, o Grêmio também deve estar buscando o Cássio do Corinthians, isso mesmo, o Cássio de 33 anos, goleiro do Corinthians, foi revelado aqui no Grêmio, ele é um jogador que o Grêmio procura para o seu elenco, o Cássio aí, galera, ele tem o passe de 2 milhões de euros e o valor dele de salário é de 700 mil reais, em média isso. Além do Cássio, o Grêmio também ainda tem o sonho de repatriar aí o Marcelo Groi, que tá na Uitrad, o passe dele é de 1 milhão e meio de euros e o salário aí gira em torno de 1 milhão e meio de reais, esse que é um grande problema, é o alto salário do Marcelo Groi. Dentre os dois, acredito que seja mais fácil do Grêmio trazer o Cássio, até porque ele já teve problemas lá com a torcida do Corinthians e ele sabe que ele é muito querido aqui pelo Grêmio, né, a torcida sonha com essa volta do Cássio há muito tempo, então o Cássio é um dos grandes nomes que pode voltar ao Grêmio. Outros jogadores que o Grêmio deve buscar, meio campista, dois meias, o primeiro que é o volante, que é o Rafael Carioca do Tigres, ele tem 31 anos, o passe de 5 milhões de euros e 600 mil reais ao salário dele, apesar do passe ser um valor muito alto, o salário até que tá dentro das qualidades, pelo menos, que tem o Rafael Carioca, né, então é cabível aí esse valor para um jogador do nível de Marcelo, de Rafael Carioca, sendo que o Grêmio paga 500 mil pra Everton Cardoso, né, então mano, 600 mil pra Rafael Carioca é um dinheiro muito bem gasto e o Grêmio procura ainda negociar com esse jogador. Outro nome é do Claudinho, que o Renato já havia pedido, que o Renato já tem conversas com ele e é um jogador que já já confirmou o interesse que o Grêmio teve por ele, ele tem 24 anos, foi considerado o melhor jogador do campeonato, revelação, passe é de 15 milhões de reais e o salário de 150 mil reais. São valores que o Grêmio consegue chegar tranquilamente, principalmente pela qualidade do Claudinho, mas lembrando que o Claudinho já deve estar sendo procurado por inúmeros times, não só aqui do Brasil, mas também fora do país, e é por isso que ser desses nomes, é um dos mais difíceis que o Grêmio pode contratar, mas ainda é o nome que está em pauta. Outro nome é do Vergara, que eu já falei aqui pra vocês em vídeo, desde o ano passado o Grêmio já procura esse jogador, tem 24 anos, jogador muito promissor, aí esse meia, né, o do Van Vergara, ele é uma promessa do futebol colombiano e tem um valor avaliado em 4 milhões e meio de euros, cerca de 30 milhões de reais. Então esse é um jogador que o Grêmio pretende sim estar buscando, é um dos melhores jogadores dessa lista, com certeza o Grêmio iria fazer um ótimo negócio se trouxesse ele para o time, mas de fato é um jogador que também já deve ter propostas aí de outros times, tanto da Europa como da América do Sul, mas então o jogador aí do Van Vergara, do América de Cali, é um nome que ainda circula nos bastidores do Grêmio. E o outro jogador, galera, que eu já havia falado aqui no canal também pra vocês, é do Alex Teixeira, um pedido do Renato Portaluppi, não só ele, mas também o Roger Guedes, então o Alex Teixeira é um jogador que acabou de se desvincular lá do Jansung Suning, lá da China, e ele é um jogador que, ao que tudo indica, tem a cara do Grêmio, tem já o pedido do Renato, e deve ser um jogador que o Grêmio vá tentar sim buscar. Lembrando que o Portal Gol divulgou que o salário do Alex Teixeira se aproximava aí a 11 milhões de euros por temporada, por temporada. O jogador foi vendido aí por 50 milhões de euros para o Jansung Suning, onde ficou por 4 anos, onde ele estava antes no Shakhtar Donetsk, mas, sério, a gente sabe que tudo muda, ele não está mais no seu auge da carreira. Olha o Alex Teixeira hoje, a gente já está com uns 33 anos, deixa eu ver quantos anos ele tem, 31 anos, ele está com 31 anos, o valor de passe, o salário para ele vir para o Brasil, obviamente que seria menor, e é um jogador que deve querer voltar a estar na mídia, voltar a estar com seu nome nos holofotes no Brasil e na América do Sul, e o Grêmio seria uma ótima porta de entrada aí para ele, né? E lembrando que também temos o Roger Guedes, que é gremista, que eu já falei aqui no canal também, é outro nome que continua circulando fortemente nos bastidores, e que deve ser um dos, ou o principal nome para o Grêmio também em 2021. Roger Guedes, já está com esse aí de apenas 24 anos, galera. O Roger Guedes tem apenas 24 anos, ele não renovou lá na China, onde ele estava, que é o Xandong Lu Meng, e ele é um jogador que o Renato também já pediu, é um jogador de muita habilidade, muita qualidade técnica, tem os valores um pouco altos, obviamente jogadores vindo da China vão ter valores altos, mas tudo negociável a preços no Brasil. Então, se for um jogador que de fato o Grêmio queira investir, o Grêmio vai abrir os copos para trazer esse jogador. E o Romildo Bolzan prometeu, o Grêmio vai trazer o jogador para chegar e vestir a camisa como titular. Vai ser jogador de peso, jogador de nome, promessas e palavras saídas da boca do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Beleza, gurizada? Então, essas notícias, esses reforços, esses nomes que a gente tem hoje, vamos ficar aí ligados, porque vai ter bastante informação no decorrer do dia, no decorrer da semana. O Grêmio joga quarta-feira pela pré-libertadores contra o Ayu... Ayu Chaco? Ayu Cacho? Ayu Cacho? Mano, Ayu Cacho? Nossa, mano. Eu nem lembrava o nome do time. Ayu Cacho do Peru. Então, o Grêmio vai ter que fazer uma... Mano, vai ter que dar uma modificada nesse time para o jogo de quarta-feira. Jump R, acredito que vai rescindir, vai ser vendido. Cara, eu não acredito que ele vai seguir no Grêmio, depois da calamidade que o pai dele falou aí, mano. Mas... Enfim, enfim. Deixamos isso para um outro vídeo. Se eu fizer vídeo aí sobre o Jump R, que eu espero fazer um vídeo sim ainda hoje. Beleza? Ou amanhã, galera. Não sei. Mas eu vou fazer. É necessário. Beleza? Um abraço, falou, fui. Tchau, 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 tchau.